A senhora vai ficar com a presa do braço mesmo que eu vou fazer uma retada por um momento. Se você quer ficar com a presa, você sabe. A senhora vai ficar com a presa do braço mesmo que eu vou fazer uma retada por um momento. Olhando, olhando, olhando. Dá uma olhadinha. Aí está bom, pode olhar. Olhando. Olhando. A senhora virou. Aí está bom. Olhando. Pronto. Olhando. Vocês vão trabalhar antes? Sim. Pode ficar com a presa. Pode ficar aqui? Pode ficar aqui. Tem que ficar aqui? Não, você pode ficar aqui. Tem? É porque ela afirma. A afirma muito. A afirma muito. É só que a gente voou. Aí dá para ver a importância. Pessoal, se ele não vai esquentar, pode ficar boa tarde. Pessoal, se ele não vai esquentar, pode ficar boa tarde. Pessoal, se ele não vai esquentar, pode ficar boa tarde. Pessoal, se ele não vai esquentar, pode ficar boa tarde. Assina, excelentíssima juíza, os contratantes e testemunhas. Eu, Fernando Ovidio de Carvalho, experimente. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As flores são belas, cheirosas e impressionam por suas cores fortes e vivas, ao mesmo tempo que são tão sensíveis e frágeis, podendo morrer rapidamente. Resolvi entregar cápicos. Eles parecem hostiles, perigosos de se tocar, de aparência rude e ameaçadora com seus espinhos expostos sem segredo. Eles não têm cheiro nas flores, nem despertam suspiros apaixonados. Fortes, resistentes e adaptados a diferentes situações adversas, os cápicos estão resistindo tanto à sequidão quanto aos temporais, ao calor e ao frio. Os cápicos não morrem cedo. Eles não são frágeis e sensíveis como as flores. Eles têm raiz. Apesar dos espinhos, eles também florescem. E a flor do cápico é linda. Ela pode brotar branca como a nuvem, azul como o céu ou amarela como o sol. Florescem dos espinhos, que a protegem das ameaças de serem comidas por animais de grande porte, assim como das asas, que não conseguem pousar sem ferido os pés. A flor do cápico floresce em uma sequidão tanto do cerrado quanto do sertão nordestino. Quando eu entregar no cápico alguém, estou querendo dizer a essa pessoa que sou pronto para amar. Estou disposto a experimentar a vida e as suas estações de sequidão ou chuva, frio ou alto. Eu quero um amor como o cápico, que seja resistente, forte, firme ou que se expõe. Um amor que pesar nas situações floresce. Uma mensagem que o cartão aqui fica para vocês, tá? Desenvolvendo felicidades, podem implicar de perto para as ameaças. Desenvolvendo felicidades, podem ligar a cabeira. Doan storytelling, doan комнаres. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Toma um pouco baixo da mão dele. Assim, olhando, olhando agora. Agora, um beijo do céu. Uma salva de palmas para o casal. Obrigado. 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 Obrigado.